Fala molecada, peiote na área, chutou é gol Nossa, essa vai ser a tua íntima? Vai ser então... Yo, 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 tio Deleza Bloque um copo d'água em cima da sua televisão, irmão Esse jogo aqui, você não pode olhar o que você tá jogando Eu acho que ela vai dar pra ver, ó Eu tô vendo uns traços de realidade ali Mas então fecha teu olho, né? Se você tá vendo, é só fechar Vai matar aquele... Não, mano, não é confiável Não tô vendo nada Você tem que se localizar pelo barulho Aqui eu tô no meio da plataforma Mas e aí? Mas e isso? Aí eu caí, né? Ah, mas caiu, rapaz Aqui que eu tinha parado Eu não sei pra onde eu tenho que ir Ah, tá com medinho? Não, não tá aberto Agora foi Mano, onde eu tô? Eu tô pelo menos lá do certo da tela, Caneta? Não, tá errado Nossa, eu devo ser um lixo Pula Nossa, pegou, mano Vamos lá, pelo menos dá uma vista Vou dar piso, caralho Você não me ajuda não Você é desgraçado E aí? Você vai fazer o quê? Você foi meio bosta, né? Deixa eu comer a sua bala aqui, hein? Opa, pegou alguma coisa Pegou alguma coisa? O que que você... Olo Opa! E agora? Aqui cai, né? Não sei Ai, rapaz A graça do jogo é justamente essa, e não? O que que é aqui? Filha de uma puta Meu Deus, eu caí, ó Um, dois, três Olha aí, né? É o Kuiper? Quem é? Ah, peguei O que que você vai fazer agora? Ah Tem certeza? Aqui eu caí Tá pra que lado? Tá pra esse mesmo? Vai, filho Tá pra aquele outro agora? Tendo uma dúvida Mas o que que você tá fazendo comigo? Tem certeza? Eu não sei Enter, você passou Ah, chuva essa aí, rapaz Eu trouxe aqui Lembra do nosso último vídeo? Ah, eu lembro Eu tô vendo aí que é um jogo de terror Ah, meu Deus A gente ama isso Então vamos jogar Não gosto muito na realidade, não Já falei que eu te odeio Ah, mas não gosto, não E nem um pouco Nossa, encontrei uma musiquinha Ai, ruim Achei que era boa Mas não era Que isso? Tô pegando minha mão? Tem uma metáfora por trás É... É o seu... Ah! Nossa! Não, não! Ai, é Ai, deu uma risada muito horrível Eu odeio jogo de terror Mas o que que foi aqui no livro? Calma! Ai, mano, tá muito alto É que tá muito alto Eu me assusto fácil Eu odeio jogo de terror Que probleminha! Tudo bem, amigos Estou aqui só passando Opa! O que que é isso? É um telefone normal Que tocou E me assustou Ai, essa porta aqui é do mal, rapaz Eu não sei o que que os jogos de terror Eles demonstram Não sei... O que? Água Puta que pariu Esse quarto tá muito escuro Vai ter o bicho Para, para, para Vai ter o bicho Liga, liga, liga a luz É o bicho Filho de uma puta Não me faz essas coisas Desliga essa mer... Ai, caralho Que barulho horrível, mano Aqui é a garagem Aí é a garagem Ah, beleza, então Ah, eu tenho que sair com o carro também? Que música que começa do nada? Que música que começa do nada, assim? Isso daí é o trabalho dele Agora você vai, né? Pelo amor de Deus Nossa, agora você vai pro trabalho Nossa, ele vai olhar pra mim Eu vou chorar Nossa Que que esse cara é? Aí, ele voltou pra casa Vai trabalhar Agora eu tenho que encontrar a câmera Eu vou encontrar a câmera Esse é o meu... Espírito ninja Dessa porta aí Será que não tá abrindo mais? Ah, eu não consigo Ah, não vou no banheiro não Não, guardei a câmera aí Vai logo, seu filho da puta Vai dar um susto agora Vou deixar aqui, ó Ali? Porra, era isso, caralho É ele Agora é você Engole o demoninho Esse telefone aí Alô, polícia Vem tirar os bichos da minha casa Nossa Ai mano, não, não Caralho, velho Pera aí Oi Que horrível a sensação Eu acho que eu morri por dentro Eu sou só uma casquinha agora Ah, vocês pediram comida? Eu pedi, mano Ah, vai... Ah, o que é isso? A gente tava vendo o demônio lá em cima, quase Tipo, o demônio você faz barulho aí É, fui pedir comida só É, sempre essas Ah, sempre nessas, então Sempre fazendo... Encontro o bicho de uma vez Vamos ver... Uh, bichinho Aviso quando você for apertar essa merda Ah Ou... Vai andando com essa merda Eu falo pra onde você tem que ir Mano, eu acho que você tem que ir pra longe dessa casa Deita na cama Quer dizer, é o roteirista dessa merda aí? Nossa... Ah, não É ele fudendo Meu Deus do céu Oi, portinha Tudo bem? Sou amigo Nossa, é a luz Não vai pra luz, coelho A luz de... Nossa, mano Deu um barulho de luz quebrando Muito horrível Meu Deus do céu Não, esse jogo não Vai, vai Não, esse jogo Vai, vai Demônio Meu Deus, mano A gente chegou no dia 2 só E a gente continua esse jogo E se vocês deixarem like Nossa, mano Só se estourar esse botão de gostei Eu quero jogo gostoso assim, vai Esse jogo é meu c...